Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo pautas especiais relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques do programa de hoje, nós vamos estar recebendo a coordenadora da Central de Transplante do Piauí, Lourdes Veras, para falar sobre a campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos e a importância para a vida. Quer saber dicas de como cuidar da sua saúde, da pele, do cabelo? A gente vai conversar aqui com a doutora Jéssica Braga e ela vai falar, inclusive, sobre um produto que ela desenvolveu, que é o DNA Correction. Com a apneologista Giselda Duarte, você vai ficar por dentro de tabagismo e saber sobre o uso de cigarros eletrônicos, o quanto que ele faz mal à saúde e que comprometem a saúde pulmonar. Aqui no nosso programa, você é o nosso convidado especial. Viu como o programa de hoje está incrível? Fica comigo a partir de agora, porque a gente já está no ar. O agravamento do quadro de saúde do apresentador Fausto Silva, que acabou tendo que entrar na lista e que de maneira rápida recebeu um transplante de coração, chamou a atenção para um serviço democrático e exclusivamente feito pelo SUS no Brasil, o transplante de órgãos. O sistema brasileiro é o maior do mundo neste tipo de atendimento e garante a todos os cidadãos, independente da renda, direitos iguais no acesso. Ao todo, 65 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para conversar sobre isso e aproveitar que estamos no setembro verde, mês de conscientização da doação de órgãos, nós trouxemos a coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, Lourdes Veras, a quem eu agradeço pela participação no programa. Seja bem-vinda. Obrigada, e eu que agradeço o convite para a gente falar de temas tão importantes. Para iniciar, o cardiologista Paulo Márcio vai explicar a situação que fez o apresentador Fausto Silva receber com urgência o transplante de coração. No caso específico do transplante de coração, cada paciente só pode doar um coração. O rim você pode doar dois e salvar dois, córnea, mas o coração precisa de um doador. E essa fila é rigorosamente controlada. No caso do Faustão, ele era o segundo da fila, já internado com insuficiência renal, já em hemodiálise, ou seja, já tinha um outro órgão comprometido, estava em insuficiência respiratória, já respirando com a ajuda de aparelhos, e em ambiente de UTI já há 15 dias. E nesse mesmo final de semana que ele foi transplantado, sete outros pacientes também receberam coração. Tudo dentro da lei. É, e ele estava em situação de emergência mesmo. Essa rapidez pelo transplante abre para uma questão que intriga muitas pessoas. Lourdes, dá para furar a fila no sistema de transplante de órgãos? E quais os critérios para avançar nessa lista? Carla, o Sistema Nacional de Transplante é um sistema íntegro. Os critérios são todos estabelecidos por leis, inclusive são critérios internacionais, e todos são critérios técnicos. Então, sempre que há priorização, existe até a avaliação de câmeras técnicas para discutir o caso e aí, então, autorizar a central de transplante a colocar esse sistema em priorização, ou seja, em urgência máxima. E foi exatamente isso o que aconteceu com o apresentador Fausto Silva. Ele estava com todas aquelas condições favoráveis a receber esse transplante, porque, na verdade, existem os critérios de compatibilidade para receber um órgão como o coração, rins, entre outros, né? Sim. A primeira compatibilidade é com a BO, que é o grupo sanguíneo. É o grupo sanguíneo do apresentador, é o grupo sanguíneo B. Ele entrou em prioridade por falência de bomba cardíaca. Então, o paciente já estava fazendo hemodiálise, já não chegava sangue suficiente para os rins. E esse quadro é um quadro gravíssimo chamado choque cardiogênico. Então, é avaliado o quadro clínico e exames na câmera técnica e daí, então, é que esse paciente pode ser priorizado. Para a gente falar um pouquinho da situação do nosso estado, doutora, quantas pessoas em média aguardam por um transplante de órgão aqui no Piauí? A nossa maior lista é a lista do rim. São 474 pessoas aguardando um rim. E a córnea, que também é bem grande, quase 400, são 393. São os dois tipos de transplante que nós realizamos aqui no nosso estado. E ainda existe um tabu muito grande no nosso país. Ser doador ainda é um tabu muito grande. Eu gostaria que a senhora falasse com essa questão do Brasil, avançar, inclusive está avançando para ser o maior transplantador do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, né? Sim. E quando se fala de sistema público, é o maior do mundo, que é o SUS. Que é o SUS. Isso. Nós temos ainda, realmente, ainda um pouco de desconhecimento da nossa população. Ainda precisamos falar muito sobre isso, mostrar a transparência desse processo, porque ainda existe desconhecimento, mas eu sempre enfatizo que a nossa população é muito solidária. Quando ela conhece, realmente, todas essas etapas, apesar do momento ser muito difícil, que é um momento onde você perde um ente querido, muitas vezes, por fatalidades, que as lesões cerebrais, muitas são por acidente. Então, é muito importante que a família já saiba, já tenha comunicado isso, já tenha falado sobre esse assunto, porque no momento de perda, de angústia, é muito difícil de você tomar decisão. Muito difícil mesmo. Mas é importante a gente conversar sobre isso. O que é necessário para ser um doador? A única coisa que é necessária é você comunicar à sua família e dizer do seu desejo de ser um doador, porque a sua família vai ser consultada e somente ela poderá autorizar essa doação. Se for um menor de idade, necessariamente vai ser necessário o pai e a mãe. E ainda tem um detalhe da lei. É só o doador até segundo grau na linha reta ou colateral. Então, se tiver um TIA, um primo, que já é terceiro, igual e quarto grau, já não pode assinar. Então, nós temos que seguir rigorosamente a lei. Então, a gente precisa seguir a lei. A gente preparou um vídeo aí para vocês, para a gente poder entender a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Vamos conferir. O apresentador Fausto Silva passou por uma cirurgia de transplante de coração no domingo 27 de agosto, após um quadro de insuficiência cardíaca grave, depois de uma semana na lista por um novo coração. O caso de Faustão chamou a atenção pela rapidez de ter aparecido um doador. A doação de órgãos é um ato que salva vidas em todo o mundo. No entanto, as normas e práticas em torno desse processo variam de país para país. No Brasil, a doação de órgãos é regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que estabelece diretrizes claras para o processo. Uma característica notável do sistema brasileiro é a chamada doação consentida, quando os cidadãos são incentivados a serem doadores ou não. O Brasil também adota o princípio da presunção de consentimento, onde todos são considerados doadores potenciais, a menos que tenham registrado sua recusa. Já nos Estados Unidos, o sistema de doação de órgãos é descentralizado e operado por organizações de transplantes regionais. Não há uma única política nacional de incentivo para a doação de órgãos, como no Brasil. O maior sistema de transplante do mundo é dos Estados Unidos, realizando cerca de 42 mil procedimentos em 2022, segundo o governo americano. Contudo, o sistema é falho e nem um pouco acessível. Em estimativas, para o apresentador Fausto Silva receber um transplante de coração nos Estados Unidos, além dos critérios de compatibilidade, ele teria que realizar o pagamento de cerca de 8 milhões de reais. Segundo a Rede Unida para o Compartilhamento de Órgãos, atualmente 104 mil pessoas estão em lista de espera e 17 pessoas morrem todos os dias à espera de um transplante. A doação de órgãos é um ato nobre que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm sistemas funcionais diferentes, cada um com suas vantagens e desafios, mas o objetivo final é sempre o mesmo, salvar vidas. E como vocês viram aí, né? Nada como o SUS para ofertar um serviço de alta qualidade e gratuito para a nossa população, não é? A gente viu aí na reportagem, mas é preciso a gente reforçar ainda mais, inclusive, a taxa de recusa que ainda é muito grande. Olha, só para vocês terem uma ideia, esses dados, no Brasil chega a 50% de recusa e no Piauí, até 70% das famílias recusam a doação de órgãos. A gente ainda tem um índice muito alto de recusa para esses transplantes de órgãos, como a gente vem falando aqui nessa reportagem, né? Sim, daí a importância das nossas campanhas, veja que o setembro verde, a cor da esperança, as pessoas que estão em lista de espera, aguardando um momento para ser contemplado com o seu transplante. E a doação de órgãos, ela salva vidas. E a gente sempre enfatiza isso, mostrando, né? Porque muitas famílias que tomaram essa decisão, elas hoje se sentem muito em paz, tranquila, de ver tanta felicidade em outras famílias. Em outras famílias, né? Quem não pode ser um doador? Geralmente, as pessoas de bebês até 80 anos podem ser um doador. Só tem três condições onde existe contraindicação absoluta, que são pacientes portadores de infecções sistêmicas graves, que nós chamamos de septicemia, e os portadores de doenças malignas, e portadores de vírus, como hepatite C, HTL e HIV. Somente esses pacientes. Somente esses. Mas os outros, desde o bebê até aí, aos 100 anos de idade, tem que chegar até lá, né? Pois é. Tem, sim, como ser um doador de órgãos. O pós de toda cirurgia é muito complicado, mas a alegria de ter um novo órgão e minimizar as incertezas é incrível, né? Para isso, para falar como foi o pós-transplante, a senhora Maria das Dores, que tem 20 anos de transplante de rins, vai falar para a gente sobre como foi esse processo pós-cirurgia e os cuidados que tem até os dias atuais. Vamos ver. Após o transplante, a gente, né, que é transplantado, temos, sim, que ter muito cuidado. De seis em seis meses, está voltando no médico, está repetindo todos os exames para ver como é que está a função do rinho, a função da creatinina. E aí eu faço esse controle, né, de seis em seis meses no Getúlio Vargas. E aí a gente toma essa medicaçãozinha que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui tudo é medicação para rejeição. Eu recebo todo mês aqui na cidade de Timão, né? E essa medicação a gente tem que tomar até o fim da vida, né? Para não ter a rejeição, ter o cuidado de se cuidar, não comer toda a coisa. Temos que ter, sim, esse cuidado com a gente. Porque o transplantado, ele não fica 100% curado porque tem a medicação. Aí vem os efeitos colaterais, né, que surgem ao longo da medicação. Eu, por exemplo, depois de 15 anos de transplante, eu hoje, eu sou diabética, né, tenho problema de pressão alta, mas tudo controlado, tudo que você pode controlar. Se você fizer direitinho, seguir a orientação médica direitinho, fazer o seu encaminhamento de seis em seis meses, é tranquilo. E você que quer ser doador, nunca esqueça de fazer, de dizer para a sua família que eu sou um doador, eu quero ser um doador de ofens, que é muito importante. Doe e salve vidas. Como a senhora das dores falou, exige muitos cuidados. E eu aproveito aqui para perguntar para a Lourdes, quais são esses cuidados que um transplantado precisa ter no pós-cirurgia? Esses cuidados, Carla, é para o resto da vida. Principalmente nos primeiros meses pós-cirurgia, porque as doses de imunossupressores, que são drogas que nós usamos para evitar rejeição, ainda são muito altas. Posteriormente, elas vão sendo diminuídas até entrar nas doses que nós chamamos que são doses de manutenção. Então, é assim, você tem um órgão, se você não é uma pessoa gêmea, aquele órgão tem muitas proteínas, que nós chamamos de peptídeos, que são diferentes de você. Então, o seu sistema imunológico, ele foi criado para atacar tudo que não é seu. Ele protege, é uma proteção inata que você já nasceu com isso. E o que é que acontece? A partir do momento que eu bloqueio essa ação do nosso sistema imune, que está nos protegendo, eu vou abrir a porta para outros micro-organismos, para bactérias, para fungo, para vírus, para mutações gênicas que podem gerar doenças neoplásicas. Então, nós temos que controlar, nós temos que fazer um acompanhamento rigoroso de vigilância para detectar isso precocemente e manter o paciente saudável. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque a gente está aí nessa campanha, nesse mês que é tão importante, com o setembro verde, e a gente também chama a atenção de quem está nos assistindo agora, nesse momento, da importância da gente poder estar aí salvando tantas vidas, para que esses números, que infelizmente são muito altos ainda, essa taxa de negação é muito alta no nosso estado, que a gente consiga, pelo menos agora, nesse momento, sensibilizar as famílias, as pessoas. É um momento de muita dor, de muitas incertezas, mas a gente pode sim ajudar outras pessoas que estão aí nas filas, aguardando por um transplante. Sim, isso realmente é muito importante a gente falar, porque quem precisa de um rim, tem uma terapia substitutiva. Quem precisa de uma córnea, vai melhorar sua qualidade de vida. E quem precisa de um pulmão, de um coração, de um fígado, não existe outra possibilidade terapêutica. O transplante é a última oportunidade. Então, muitas vezes, muitos pacientes não são contemplados, e a quantidade de óbitos nessas listas de espera, infelizmente, ainda são grandes. É, e a gente precisa tomar um pouquinho dessa consciência para a gente, né? E entender que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado e viva o SUS! Palmas para o SUS! No próximo bloco, temos a entrevista com a fisioterapeuta Jéssica Braga, falando sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde, pele e cabelos. É já, já, depois do intervalo comercial. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto Agora vamos falar sobre o Clube A, nosso parceiro que assina os cenários do programa Canal Saúde. O Clube A é composto pelas maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. São oito lojas com atendimento especializado e personalizado. Aqui tem tudo o que você precisa para a sua casa ou ambiente corporativo ter ainda mais conforto. As grandes marcas estão aqui. Essa loja linda que nós estamos gravando hoje é a Florenci Teresina. Nos mais de 20 anos da nossa história no Piauí, formamos uma equipe especializada em solucionar seus ambientes com conforto, funcionalidade e a mais atualizada estética. Venha conhecer e fazer o seu projeto personalizado. A Florenci fica localizada na Avenida Elia João Tájira, 1302 Bairro Joque. O nosso WhatsApp está aqui na tela para você, tá? Segue aí, 869-9488-7807. Para mais informações, aproveita e segue a gente no nosso Instagram, arroba Florenci Teresina. Clube A, você merece mais! Imagine um clube com as maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. O encontro do design com conforto, da funcionalidade com a tecnologia, do estilo e da exclusividade para a sua casa, da arte e da iluminação. As grandes marcas estão na Clube A. Visite nossas lojas e deixe a sua casa ou escritório com muito mais qualidade. Clube A, você merece mais! Chegou o BR Obró, os meses mais quentes do ano e agora mais do que nunca precisamos cuidar da nossa saúde, nos hidratando, cuidando da nossa pele, da saúde capilar, que são as mais atingidas durante esse período. E para dar várias dicas de como deixar uma pele hidratada, fazendo com que os raios solares não afetem agressivamente e deixando um cabelo fortificado no BR Obró, nós vamos conversar a partir de agora com a fisioterapeuta e esteticista, a doutora Jéssica Braga, que vai trazer também dicas como regenerar a pele após danos causados pela intensidade do sol. Seja bem-vinda ao canal para a saúde, doutora! Tudo bom! Prazer tê-la aqui com a gente! Prazer é todo meu! Quais são os riscos mais comuns para a pele associados à exposição ao sol em excesso, hein? Antes de pontuar esses riscos, eu queria explicar para os nossos telespectadores o que acontece. As pessoas acham que o calor, né, o calor gerado por irradiação direta é que danifica a nossa pele, é que danifica o nosso cabelo. Você sabia que o nosso cabelo cresce mais no verão? Exatamente! A vasodilatação, o fato de acelerar o nosso metabolismo, melhora a produção de alguns hormônios, e essa produção hormonal na base do nosso folículo piloso, faz com que ele cresça mais forte. Então, não é mito que o cabelo cresce mais durante o verão. Mas as pessoas pensam que a pele, ela fica muito prejudicada por conta da irradiação solar direta. Mas, na verdade, o que danifica a nossa pele é o calor por refração, você sabia? Olha, Carla, aquele calor, quando você entra dentro do carro, que ele está super quente, que parece que você fez um peeling, né? Aquela sensação térmica muito quente. O que acontece? Quando os raios solares, eles batem no vidro, eles fazem aquela... eles conseguem incidir dentro do carro, mas eles não conseguem sair. E os objetos, aquela placa de dentro do carro, começam a absorver aquele calor de UVA e UVB, e começam a transformar ele em que a gente chama de calor infravermelho. Então, aqui em Teresina, o que danifica a nossa pele, na verdade, nessa época, principalmente de BR e Obró, não é o calor de irradiação direta, é o calor por refração. Então, aquele calor que fica acumulado em ambientes, ou aquele calor que bate no solo e volta pra gente. Então, esse é o calor que, de fato, prejudica. É o calor infravermelho, é um calor de refração, certo? E, de fato, esse excesso de calor infravermelho, ele prejudica, sim, a nossa pele, tá? Ele deixa a nossa pele descascando mais, deixa mais ressecada, tem excesso de suor, né? A gente começa a produzir mais suor pra proteção, que a pele tem essa função de proteção. E isso faz com que, de fato, a gente fique com essa parte dérmica mais propensa a ter dermatite, mais propensa a ficar com mais acne, né? A gente produz mais sebo, mais óleo, então produz mais acne, tá certo? E a pergunta que eu... É a questão dos riscos mais comuns pra pele associados a essa exposição em sol em excesso, que é exatamente isso que você tá falando. Exatamente. Esses são os maiores riscos que a gente sofre, né? E os efeitos do envelhecimento, doutora Jéssica Braga, da pele, devido à exposição solar, faz com que muitas pessoas, inclusive, passem a ter mais cuidado com a pele, aquelas que realmente têm a noção da importância do uso do protetor solar, de bons produtos. Então, essas pessoas que se preocupam, elas estão no caminho certo. Sim. Agora, tem pessoas que não se preocupam de jeito nenhum com a pele. E quando eu tô falando dessa preocupação que a gente tem que ter, eu falo da questão da gente se amar, eu falo da questão do autocuidado que nós precisamos ter com nós mesmos, né? Então, eu não falo isso só pra o público feminino, mas eu falo pra o público masculino também. Que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se amar, que a gente tem que nos valorizar. E como é que a gente faz isso? É se cuidando, gente. É cuidando da pele, do cabelo, das unhas. A unha tá quebradiça? Será que você tá com falta de vitamina? Tá acontecendo alguma coisa? A minha pele vive com muita acne. Por que será que você tem tanta acne acumulada na tua pele? Ah, eu tenho muitas manchas na minha pele. Por que será que isso acontece? Será que você tá fazendo alguma coisa pra que isso não aconteça com você? Essa é a grande pergunta que a gente faz pra quem tá em casa, né, doutora? É verdade. Que é muito fácil. Eu olho pra essa pele maravilhosa dessa mulher, olha que mulher linda, olha que pele incrível. E aí eu fico pensando, poxa, a pele dela é maravilhosa e a minha, como é que tá? Por que eu não tenho uma pele igual a dela? Eu poderia estar com a pele igual a dela. Mas é claro, será que o cuidado que eu tô tendo é igual? E é exatamente isso que eu quero passar pra quem tá em casa do outro lado da tela assistindo a gente. É essa preocupação. É verdade. E assim, Carla, eu acho que às vezes a pessoa até tem essa preocupação, mas ela não tem orientação profissional adequada. Por exemplo, eu vejo muito pessoas nessa época de Bé-Robró dizendo, ah, eu lavo mais vezes o meu rosto porque fica mais suado, fica mais oleoso. E aí eu acho que eu lavando mais vezes eu vou estar contribuindo pra essa melhora de pele. E é totalmente o contrário. Quando você tira essa proteção desse manto hidrolipídico e quando você agride mais vezes com sabão, com sulfatos, com produtos químicos, você acaba lesionando a pele, deixando ela hipersensível, tirando o que a gente chama de microbiota. A gente tem bactérias e fungos que protegem a nossa pele e o uso excessivo de enxaguante, de sabão, vai tirando essa proteção e vai deixando ela super sensível, com possibilidade de dermatite, fica descascando de fato. Então, às vezes você até quer cuidar, mas você não tem orientação adequada, começa a lavar demais, começa a botar produtos que não é pra esse clima, que não é pra sua pele e acaba que irrita ao invés de estar tratando. E ainda tem a indústria, né, doutora? A indústria farmacêutica, a indústria da rede social, que as pessoas começam a postar vários produtos e a gente tá ali do outro lado, olhando aquela pessoa que tem aquela pele, querendo ter a pele igual, aí acha que aquele produto que aquela pessoa tá usando, que pra pele dela tá maravilhosa, vai ser o mesmo da nossa, e aí a gente vai comprando aleatoriamente produtos que não são específicos pra o nosso tipo de pele. Exatamente. E aí vem produto, maquiagem, porque às vezes a gente diz assim, ah, eu vou comprar a maquiagem tal, né, a maquiagem X, a maquiagem Y, que na verdade foram feitas pra peles europeias, que tem um clima diferente do nosso, que tem estações mais bem definidas, que não tá no calor intenso, e aí aquele cosmético que foi elaborado pra outro tipo de pele, ele forma um manto de agressão na nossa pele, aí deixa a pele totalmente bloqueada de respiração, deixa a pele com excesso de sebo, com excesso de óleo, e aí você vê uma pele que tá todo dia pegando aquele cosmético, que não é pra sua pele aquele cosmético errado. E cosméticos caros, por sinal. Caríssimos. E de repente a pele, ah, eu não sei o que eu faço, eu gasto tanto, eu vejo muito esse consultório, eu gasto tanto com as melhores maquiagens, né, os melhores produtos, mas na verdade não foi um produto pra sua pele, pro nosso BR-O-BRO, não é um produto específico pra o nosso clima. E foi estudando sobre isso, que você desenvolveu um produto maravilhoso, gente, que é o DNA Correction, então é um produto tudo em um. Tudo em um. Sabe o que é? A modernidade, hoje a vida moderna não permite você estar passando um creme específico pra área do olho, aí tem o creme pro rosto, aí tem o creme pra axila, aí tem o creme pra virilha. O que que acontece? Com o nosso BR-O-BRO, a nossa pele tem uma tendência a ficar hipercrômica. O nosso corpo, ele produz melanina, que é um pigmento de proteção. Então toda vez que você tá num ambiente mais quente, o seu organismo vai produzir melanina como proteção. Pensando nisso, nesse calor e nessa produção ainda mais de melanina, né, de proteção, o que que a gente fez? Elaborou um produto que vai inibir essa superprodução de melanina, vai tratar a pele e vai ser um fluido que serve pro corpo e pro rosto. E é um fluido maravilhoso, gente. Inclusive, eu recebia muitas mensagens aqui no Canal Saúde de mulheres que tem manchas escurecidas, tem a questão do melasma, né, tem algumas regiões que com o passar do tempo vai ficando escurecido, como axila, né, doutora? E aí eu falei assim, minha gente, mas é porque elas não conhecem o DNA correto. Eu vou convidar a doutora Jéssica Braga pra vir no Canal Saúde pra falar desse produto, porque ele é exatamente pra regenerar essas áreas, né? Sim, regenerar, clarear. E você sabia que essa semana eu tive uma demanda bem grande de puérperas, de pacientes que tiveram filhos e que por ação hormonal fica escurecida, né? Escurecida. Fica aquela área de barriga mais escurecida, fica a região facial... Eu fiquei assim quando eu estive grávida. Formam manchas e aí, normalmente, na gestação e no pós-parto, há uma restrição de uso de produtos. E o nosso produto não tem restrição nenhuma. Você pode usar estando grávida, ele não vai ter nenhuma ação comedogênica, não vai ter nenhuma ação com relação à sua gestação e vai clarear, vai tratar. Então, ele é o cuidado gestacional e o cuidado pós-parto. E outra coisa, ele serve também pra rugas. Serve também pra rugas, já trabalha rugas. Tem lá um ativo específico pra cuidar disso. Foi pensando nessa mulher do Piauí, do nosso BR Obró, que passa esse calor, que vai ter que cuidar do menino, vai sair, vai trabalhar, vai enfrentar nosso solzão, que a gente elaborou esse produto. Inclusive, tem alguns produtos que a gente compra e que, tipo, não absorve na pele, ele rapidamente mancha as nossas roupas com esse calor intenso que a gente tem do nosso Piauí maravilhoso, né? Um país tropico abençoado por Deus do nosso Piauí, então nem se fala, né? Então, a gente usa produtos e aí a pele fica com aquela sensação de... Desmanchar. Desmanchar mesmo, né? Imagina você saindo com a roupa, assim, branca, toda linda e, de repente, uma mancha amarela de um produto que você passou. No produto, né? Então, assim, esse produto, o DNA Correction, é exatamente o que a gente vai colocar, inclusive, aqui na tela pra você que tá nos assistindo. Como é que você faz pra encontrar esse produto? É muito fácil, você pode comprar pelo site, você pode ir direto na clínica, né? Arroba Magic Steel, que eu vou colocar aqui pra vocês também. Ou ir na própria clínica da doutora Jéssica Braga, porque muitas vezes você quer fazer um tratamento. E lá, dentre das especialidades que existem dentro da clínica, também é uma das áreas que mais as pessoas procuram essa questão das manchas, né, doutora? Sim, principalmente nessa época, tem muita, muita procura por mancha. A gente faz uma avaliação clínica, nessa avaliação a gente vai conseguir fazer a melhor prescrição. Mas sempre vocês sabendo que o direcionamento vai ser sempre pra você ter uma pele mais clara, mais saudável, independente do produto que use. E pra que você não perca tantos nutrientes que a gente perde, de fato, no nosso calor. Tanto na terapia capilar, como na terapia de pele. Porque o calor, apesar dele fazer nosso cabelo crescer mais, né, nesse período de verão. Mas ele também, se a pessoa às vezes não tem uma rotina de higiene necessária, ela pode ter mais seborréia, pode ter caspa, tá? A queda de cabelo, né, doutora? A queda de cabelo, por quê? Porque há uma obstrução. O teu organismo começa a produzir mais sebo, mais óleo, é normal, é defesa. E aí obstrui a respiração do couro cabeludo e o cabelo começa a cair. Isso, viu, gente? Já fica a dica aí pra vocês. Obrigada. Obrigada, doutora. Volte sempre. É um prazer estar por aqui com vocês. Já, já vamos ter uma entrevista com a pneumologista Giselda Duarte, pra falar sobre os efeitos que o tabagismo e os cigarros eletrônicos trazem pra saúde pulmonar. A clínica AMI, assistência médica especializada no Piauí, é um espaço de saúde moderno e aconchegante, situado no edifício Manhattan River Center, o prédio mais charmoso da cidade, com estacionamento rotativo e segurança 24 horas. A clínica conta com especialidades em cirurgia plástica, pediatria, como endocrinologia e hematologia pediátrica. Conta ainda com espaço gourmet e brinquedoteca. Preparamos um espaço pra garantir conforto e um serviço de muita excelência pra nossos clientes. Pra mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba clínica AMI Piauí, ou ligue para o número 8698182 4050. A clínica AMI, assistência médica especializada, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, amplas e modernas instalações, para oferecer os melhores serviços na área de saúde para a Teresina e região. Recepção confortável, espaço gourmet, consultórios modernos e aconchegantes e brinquedoteca. Clínica AMI, no térreo do Manhattan River Center, bairro São Cristóvão. Agende uma consulta 8698182 4050. O tabagismo é uma pandemia silenciosa e que prejudica a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo. Abandonar esse hábito prejudicial é uma das melhores decisões que alguém pode tomar pra melhorar a sua qualidade de vida e, claro, a expectativa de vida também. Por isso, nós convidamos a pneumologista, a doutora Giselda Duarte, pra falar um pouco mais sobre os impactos que o tabagismo e o uso de cigarros eletrônicos tem pra saúde pulmonar. Obrigada pela participação no programa, doutora. Eu que agradeço. Quais são os principais impactos do tabagismo nas vias respiratórias e nos pulmões? Então, o tabagismo é considerado uma doença que é relacionada à dependência da nicotina e ele causa vários impactos nas vias respiratórias. Então, pode causar várias doenças, como a doença pulmonar obstitiva crônica, pode causar o câncer de todos, vários tipos de câncer, inclusive o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata, agrava as doenças como asma, rinite. Então, o tabagismo realmente pode causar muitos problemas, não só nas vias respiratórias, mas em todo o organismo. Doutora Giselda, hoje a gente tem aí os cigarros eletrônicos. E, por sinal, eu já ouvi de algumas pessoas que usam depoimentos de que não, mas aqui é bem menos prejudicial do que o cigarro, eu larguei o cigarro porque o cigarro eletrônico não prejudica tanto, não tem nicotina, enfim. Eu queria que a senhora aproveitasse a sua oportunidade aqui para falar sobre os cigarros eletrônicos. E por que as pessoas acham que não vai fazer tanto mal quanto o cigarro tradicional? Então, o cigarro eletrônico, ele pode fazer mal tanto, até mais, quanto o cigarro tradicional. Essa falácia de que o cigarro eletrônico não faz mal à saúde, realmente é uma grande mentira da indústria. Então, o cigarro eletrônico está associado também com a dependência. A grande maioria dos cigarros eletrônicos tem nicotina. E alguns, eles têm um pó de nicotina que pode causar dependência mais severa, mais precoce do que o cigarro tradicional. E tem várias substâncias tóxicas também que pode causar doenças respiratórias, todas as mesmas que o cigarro tradicional causa. Essa coisa de redução de danos, que as pessoas, alguns comentam, que estão usando o cigarro eletrônico para parar de fumar, isso não é verdade. Realmente, isso é uma falácia. E não é adequado usar cigarro eletrônico como ponte para parar de fumar. Ou é a pessoa querer se enganar, né, doutora? Achar que vai ser menos prejudicial e começa a usar o cigarro eletrônico, que, na verdade, tem os mesmos prejuízos que o cigarro comum. O fato é que o tabagismo é um dos principais problemas de saúde mesmo que nós temos, né, doutora? Quando a gente fala aí de grandes doenças, quando a gente fala, por exemplo, os casos de câncer, a maioria dos casos de câncer tem relação com o tabagismo e outras doenças também. Então, o tabagismo realmente está associado com as principais causas de morte no mundo, como as doenças cardiovasculares, como as neoplasias, como a doença pulmonar obstitiva crônica. Então, ele... e assim, são doenças que são preveníveis, porque para não ter é não fumar. E realmente é um grande mal, um grande mal atual da humanidade. Qual é a relação, doutora, entre tabagismo e asma? Como é que o fumo, ele afeta a gravidade dos sintomas dos pacientes asmáticos? Então, fumo e asma não combinam. A pessoa que tem asma não deve fumar, é proibido de fumar. E o fumo com a asma está associado com a maior gravidade da doença, com dificuldade de controle dos sintomas, então a gente realmente não consegue controlar a doença de maneira adequada naqueles pacientes que fumam. E esses pacientes vão evoluir com a asma bem mais grave, com risco maior de morte. E a gente tem também a questão do tabagismo, que tem a questão da função pulmonar ao longo do tempo. Então, assim, existe alguma maneira de reverter esses danos? Então, a função pulmonar, ela ocorre uma redução ao longo do tempo, uma redução fisiológica a partir dos 35 anos de idade, que é em torno de 10 a 20 ml de perda de função pulmonar por ano. Nos fumantes, essa perda é bem mais importante, bem mais acelerada. Chega a 100 ou até mais de 100 ml por ano de perda. E é interessante que tem vários trabalhos mostrando que quando a pessoa fuma e para de fumar, essa perda de função pulmonar é desacelerada. Então, não é que ocorre reversão, mas vai continuar ocorrendo a perda, só que de uma maneira menos intensa. E em qualquer idade. Então, é importante isso porque algumas pessoas que já têm mais de 60, 70 anos, acham que não tem benefício parar de fumar. Com certeza tem. Então, parar de fumar é importante o mais rápido possível, mas em qualquer época que parar, vai ter benefício sim. É importante a gente deixar claro também aí que a exposição do tabaco durante a adolescência pode afetar, inclusive, o desenvolvimento dos pulmões, claro, e aumentar o risco de problemas respiratórios na idade adulta. Sim, não só durante a adolescência, a infância, e durante a gestação. Então, está comprovado que as mães que fumam, então, esses filhos, eles podem nascer de baixo peso, podem ter, inclusive, morte súbita infantil, eles têm o maior risco de desenvolver infecção respiratória, se eles têm asma, eles têm uma possibilidade de ter asma mais grave, e eles vão ter um desenvolvimento pulmonar não adequado. Então, quando eles chegaram naquela fase dos 30, 35 anos de idade, a função pulmonar deles é menor, é pior do que as crianças que não conviveram com fumante. E aí, numa fase adulta, eles estão realmente, tem o risco maior de desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica e também neoplasias. Doutora, quais são os sinais de alerta precoce do câncer de pulmão que os pacientes devem estar cientes? Porque o grande problema é porque o câncer, ele não avisa, né? Então, tipo assim, quando você menos espera... Então, o câncer de pulmão é a neoplasia, não é a mais frequente, mas ela é a que mais mata, tanto o homem quanto a mulher, que tem uma mortalidade maior, e é uma doença que é realmente, como você falou, é silenciosa. A pessoa pode realmente estar com a doença e não ter sintomas importantes, mas tem alguns sintomas que podem servir de alarme. Então, uma tosse, especialmente aquele paciente que tem uma tosse crônica, e quando muda a característica da tosse, a tosse fica mais frequente, mais importante. É o escarvo de sangue, que a gente chama de hemoptise, uma dor torácica, perda de peso. São sinais de alerta, especialmente naquele paciente que é de maior risco, que é o paciente que fuma, ou que é ex-fumante, e que tem 50 anos de idade ou mais. Esse paciente tem o maior risco de ter câncer de pulmão do que a população geral. E a gente também aproveita a oportunidade aqui, para chamar a atenção de você aí, que está assistindo a gente nesse momento. Você que de repente é um fumante e não consegue largar. Isso é um vício desgramado que a gente precisa tirar das nossas vidas de uma forma geral, porque isso não vai te fazer bem, independentemente da idade, tá? Não pensa que você chegou aí à maior idade, que você já está numa idade mais avançada, e que você pensa assim, eu nunca tive nada de lá para cá, então eu vou continuar fumando, porque eu não vou ter nada, e vai achando que vai ser assim. Nunca é tarde para você parar de fumar, basta você querer. E é assim que eu quero encerrar essa entrevista de hoje com a doutora Giselda, deixando esse importante chamamento para quem está assistindo a gente, né, doutora? E para as pessoas que não fumam, mas que estão em convivência com os fumantes, saibam que nós também somos ali os fumantes passivos, né? Se o fumo passivo, ele tem risco das mesmas doenças do fumante ativo. E o interessante é que, assim, 30% dos pacientes, das pessoas que são fumantes passivos, são crianças, e que estão realmente com um risco grande de ter as doenças respiratórias igual a com a pessoa que fuma. E os riscos são grandes. O meu filho mesmo, criancinha muito pequeno, meu pai era fumante, fumava muito, gente. E aí dentro do quarto, muita fumaça, ele teve pneumonia nos dois pulmões, né? E aí o que aconteceu? Da primeira, ele teve sete, uma atrás da outra. Então, assim, olha o risco que uma criança, que um adolescente, que um adulto, que nós temos ao conviver com alguém que é um fumante, né? Porque a gente acaba sendo um fumante passivo e as doenças podem vir para a gente e vêm, e principalmente para as crianças, porque elas aí, elas vão ter um risco muito maior de ter a pneumonia. E outras doenças também, né, doutora? Com certeza, a infecção respiratória, o tabagismo está associado com o maior risco de infecção respiratória. Especialmente nas crianças, nos idosos, que são pessoas que têm uma imunidade deprimida. Que bom que as coisas estão mudando, que as pessoas estão tendo mais consciência do que no passado. Antigamente existia uma propagação ao tabagismo, né? A televisão, a mídia, as atrizes, os atores, os famosos faziam publicidades com o cigarro. Então, fumar era algo bonito, né, para a sociedade. Então, as pessoas acabavam tendo esse hábito de fumar. Hoje, que bom, inclusive tem as campanhas publicitárias dizendo não ao tabagismo. Nas próprias carteiras de cigarro, é obrigatório, porque é uma lei, né, é obrigatório mostrar a situação de quem fuma. Mas reduziu muito, mas ainda temos muito que o reduzir. E o problema agora dessa nova geração é justamente a questão do cigarro eletrônico, porque a gente está vivendo o que já nossos avós, nossos pais viveram lá no passado. Que foi essa publicização do cigarro e agora está acontecendo isso com o cigarro eletrônico. Então, essa nova geração, ao tempo que está largando o cigarro convencional, está entrando na moda do cigarro eletrônico e os riscos são os mesmos. Então, evite o cigarro eletrônico, evite o cigarro, o tabagismo não está com nada e ele só vai te trazer consequências sérias na sua vida, se você não parar de fumar, né, doutora? Com certeza. E o cigarro eletrônico, assim, com esse uso do cigarro eletrônico, a gente perdeu muito do que a gente tinha ganho com relação ao combate ao tabagismo. E como você falou, o problema maior é que o cigarro eletrônico está atingindo uma população muito jovem. São verdadeiras crianças de 10, 12 anos que estão fazendo uso do cigarro eletrônico e se tornando dependentes. Então, realmente é muito preocupante. E a gente está vendo essa propagação aí nas redes sociais e a gente precisa combater esse mal. Obrigada, doutora Giselda. Volta sempre no programa. É um prazer. Eu que agradeço. Agora você confere um giro de notícias sobre saúde no Piauí, no Brasil e no mundo. A Fundação Municipal de Saúde, hoje celebra, realiza a solenidade de conclusão do curso com a gente. Um projeto que foi realizado no Ministério da Saúde, junto com a Universidade do Rio Grande do Sul, e Tereza ainda não poderia ficar de fora. Então, é um momento muito importante para todos nós, todos nós da gestão, todos nós que somos profissionais, envolvidos com atendimento à saúde da população terezinense. Então, os nossos servidores, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, tiveram a oportunidade de qualificar ainda mais o serviço que é prestado à população terezinense. Então, gente, a gente está aqui mais uma vez para falar desse curso de capacitação que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemias fizeram. Hoje, a finalização desse curso, assim como a entrega de todo o material do curso. A gente espera sempre atualizar esses profissionais, que são de extrema importância para a cidade de Terezin, tanto os ACS, quanto os ACS. A gente sabe da importância desses profissionais e que eles conferem toda a saúde de toda a comunidade, dos bairros, daquelas pessoas mais humildes. E hoje, a finalização de um curso de extrema importância para esses profissionais. Os presidentes do México e da Colômbia pediram uma união de forças na América Latina para exigir que o mundo abandone o enfoque repressivo às drogas, que não funcionou contra o narcotráfico, mesmo com o apoio milionário dos Estados Unidos. A política chamada Guerra contra as Drogas fracassou, não serve. Se continuarmos, só vamos somar outro milhão de mortos na América Latina, e vamos ter mais estados falidos e vamos ter, talvez, a morte da democracia no nosso continente. De acordo com os presidentes que se reuniram no final de semana na cidade colombiana de Cali, na Conferência Latino-Americana e do Caribe sobre drogas, paz, vida e desenvolvimento, a repressão deixa as máfias mais ricas e provoca mais violência. Além disso, não ataca o consumo nas grandes potências, nem a pobreza nas comunidades, gerada pelas organizações criminosas. A dinâmica da política chamada Guerra contra as Drogas, feita nos Estados Unidos há 50 anos, levada para a União Europeia e para as Nações Unidas, fez de vítimas todas as sociedades latino-americanas com as consequências. Para enfrentar o problema da violência, é preciso oferecer empregos, bons salários, atender aos jovens. Representantes de 20 países concordaram em exigir um novo tratamento mundial à questão das drogas. Depois de meio século de luta contra o narcotráfico, a Colômbia ainda é o maior produtor mundial de cocaína. No México, a espiral da violência deixou mais de 350 mil mortos desde que o ex-presidente Felipe Calderón declarou em 2006 a guerra aos cartéis com a participação dos militares. O botulismo causou a morte de uma mulher na França na semana passada depois que ela comeu sardinhas em conserva em um restaurante. De acordo com as autoridades, turistas de várias nacionalidades também teriam se intoxicado. O botulismo é uma doença neurológica grave, que geralmente é causada pela ingestão de alimentos mal conservados. É uma doença muito rápida. A partir do momento em que ela ataca os nervos, bloqueia-os. E em poucos minutos você pode estar morto. O restaurante de Bordeaux, Tintin Wine Bar, onde as vítimas estiveram, guardava ele próprio às sardinhas, segundo as autoridades de saúde. A nacionalidade da mulher que morreu não foi divulgada. Outras 12 pessoas ainda estavam recebendo tratamento de emergência e cinco respiravam com a ajuda de aparelhos. O botulismo é fatal em entre 5% e 10% dos casos, devido a uma toxina gerada pela bactéria, Glostridium botulinum, que pode aparecer quando os alimentos conservados não são suficientemente esterilizados. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui. Mas na próxima quinta-feira, você já sabe, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Meio Norte a partir das 21h30. Só lembrando que no domingo a gente tem reprise a partir das 15h30 da tarde. Meu look de hoje é da loja Lança Perfume, que fica no Teresina Shopping, no Shopping Rio Poti. Eu achei esse look maravilhoso, esse dress, que tem uma cor clara e tem aqui, ó, uma aplicação bem bonita que deixou esse visual muito mais romântico, né? Esse vestido tá o romantismo em pessoa. Eu achei ele maravilhoso e vai ficar como dica pra você que ama ver inclusive os looks que eu uso aqui no programa Canal Saúde. Vou colocar aqui na tela pra você. Agradecer o Bruno do Criative Rec, que é o responsável aí pela minha make, cabelo. Um beijo muito especial pra toda a equipe. E, claro, agradecer você, que é a grande estrela, que é você, por você, que a gente faz uma programação especial. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Segue a gente no nosso programa, Canal Saúde tá aqui na tela também. E aproveita pra nos acompanhar também no nosso canal do YouTube, Meio Norte Mais Ponto Canal Saúde. Você vai lá, participa com a gente, tá? Se inscreve no nosso canal. E aí, todas as vezes que a gente entrar no ar, você vai receber uma notificação, tá bom? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!